Você não passa de uma empregada incompetente. Por mim já estaria no olho da rua há muito tempo. Ai, você está ficando insuportável. Insuportável é a senhora. Calma, Zumira. O que? Como se atreve, Zumira? Controle, Zumira. Eu odeio a senhora, dona Débora. Eu odeio, odeio. Não fale assim comigo. Ou o quê? Não fale assim comigo, a senhora. Cala a boca. Pare de me criticar. Cala a boca. Zumira, o que você fez? Me larga. Eu já estou farta dessa mulher. Ela só sabe ver defeito e luz. Não vai ter que se preocupar mais com isso. Você está no olho da rua e tem mais. Eu não vou te dar referência. Quando for procurar um emprego, vão querer saber se você foi bom empregado ou má. E eu vou dizer que você me agrediu. Vá arrumar suas coisas. Está despedida, atrevida. Eu devia chamar a polícia. Pois chame. Agora eu vou te dar motivos para chamar a polícia. Calma, Zumira. Calma. 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 Calma, para, Zumira. Vixe cá, para. Eu te odeio, dona Débora. Eu te odeio. Calma. Eu te odeio, dona Débora. Eu te odeio. Eu te odeio. Você vai pagar caro cada tapa que me deu. Muito caro. A senhora merecia. A senhora sempre pisou em cima de mim. Zumira. Você não devia ter perdido as estribeiras. E não pense que por quem me defender vai ficar livre. Não, Eurico. Agora eu é que vou me livrar de vocês dois. Vá arrumar suas coisas. Hoje você não dorme aqui. Eu estava no quarto, vi gritos. O que está havendo? A Zumira me atacou. Ela está fora de juízo. A gente atacou? É, fisicamente. Ela bateu em mim. A Zumira perdeu o controle, mas já se arrependeu. Ela me atacou e você pouco fez para me defender. A Zumira já está no olho da rua. Agora eu vou demitir você também. Não, não vai não. O quê? Está me afrontando, seu moleque. Eu não vou permitir que demite a Zumira. Ela me criou. Muitas vezes, quando eu sentia falta de carinho de mãe, era ela que me dava colo. Ela me colocava para dormir. E o Eurico sempre nos foi fiel. Eu não admito que eles saiam. Você não admite? Eu já decidi. Esta casa é do meu pai. Quem decide é ele. Porque veremos. Veremos.